A polícia tá trabalhando sem parar, filha. Tá tudo indo conforme esperado, na medida do possível. Como indo? Você não tem notícia. Ah, mas isso eles acham que é uma questão de tempo, filha. Que daqui a pouquinho os sequestradores vão entrar em contato. Eu quero o cedo de volta, mãe. Minha filha, tem que ter calma. Você não tá ouvindo o que ela tá falando? Eles tão trabalhando. Se ele morreu, eu também quero morrer. Isso, filha. Que bobagem é essa, meu amor? Quem falou em morrer aqui, tá todo mundo muito esperançoso na casa da Tereza. Os policiais tão seguindo pistas, filha. Meu amor, você não pode ficar assim, filha. O Luciano não vai gostar de te ver dessa maneira quando chegar em casa. Você tem que ser forte. Toma um pouquinho desse estar pra você se arrumar. Isso. Toma aqui, filha. Não adianta nada. Você tá acordada a noite inteira. Não, não. Eu não quero dormir enquanto você não vou parar. Mas toma só um pouquinho. Toma, filha. Toma. Mais um pouquinho. Não, não. Não. Você não pode ficar assim, minha. Ela tá completamente descontrolada. Ela falou em morrer. Ela tá apaixonada. Ela tá sofrendo pelo namorado, entende? Também tá traumatizada com tudo que aconteceu. É bom não forçar nada, não forçar nada. Coisa alguma pra ela comer, nem pra ela beber, entende? Travou, não desce. Mas não é só isso. Esse desespero dela gravou a bulimia, Miro. Eu tenho medo que ela fique assim, vomitando, sem parar. O pior é que você não sabe. Eu menti, Miro. A situação é péssima. Eles não têm pistas nem ideia de onde o Luciano possa estar. Os sequestradores ainda não entraram em contato. Até teve um telefonema enquanto eu tava lá, mas desligaram logo e não falaram nada. Tereza tá completamente desesperada. Eu acho que até a polícia tá atônita com esse silêncio todo. Meu Deus do céu. O que vai acontecer com o Luciano? Você mentiu pra mim. Diz que é tudo bem, que a polícia ia achar o Luciano. Meu amor, eu não menti pra você. Eu não menti, filho. Eu só falei as coisas de uma maneira diferente pra você não ficar tão nervosa. Eles realmente não têm nenhuma pista. Mas isso não quer dizer que esteja tudo perdido, filho. De uma hora pra outra, a polícia encontra uma pista. Essas coisas são assim mesmo. Eles têm experiência nesses casos. Se ele morrer, vocês não vão me contar. Que isso, meu amor? Nem falam uma coisa dessas. Vocês vão mentir de novo. Como sempre, mentem, me tratam como se eu fosse uma idiota. Ninguém vai mentir pra você. Claro que não. Sai do meu quarto! Não faz assim, meu amor. Sai daqui! Não faz aqui sozinha! Eu quero o Luciano de volta. Vamos deixar ela ficar sozinha? Vê se você consegue dormir um pouco. Já é muito tarde. Vê se você consegue dormir um pouco. Vê se você skeptica? Vê, se você seize também. Vê se você Chanel? Vê se eu faço. Vê se você quiser. Tchau, tchau.